É o neurotransmissor que gerou a química no meu cérebro, que levou a comunicação entre os neurônios, criou a sinapse. Eu estou mudando toda a minha biologia, toda a minha química. Tá mudando a química do teu cérebro. Olá, queridos! Antes de mais nada, gratidão por estar aqui assistindo esse conteúdo. Eu estou passando aqui rapidinho para te lembrar de curtir agora esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos vídeos incríveis que eu disponibilizo gratuitamente aqui para você, combinado? São técnicas, grandes sacadas e reflexões que com certeza vão mudar o rumo da sua vida. E se você gostar do vídeo, vale compartilhar também, hein? Agora dê um play e aproveite mais um conteúdo transformador. Um beijo de luz! O neurotransmissor, gente, é uma substância química que me perguntaram aqui. É uma substância que ela é produzida, é como se fosse uma célula do cérebro. É um neurotransmissor. É um neurônio. E ele é capaz, ele é capaz de transmitir a informação do arquétipo de um neurônio para o outro. Por isso que produz, né? Cria novos neurotransmissores. E é isso que a gente faz na reprogramação mental quando aplicamos neurociência no processo que é o meu método. O meu método é física quântica, neurociência, reprogramação mental, frequência vibracional, leis do universo, leis hermétricas, leis universais do universo, universais do universo foi bom. Leis do universo e espiritualidade. O sentido da vida humana. Isso cria o processo de toda a holococriação, a mudança de realidade, a transformação de vida, o aumento da frequência. Tudo que você vai aprender está dentro desses pilares de sustentação, dentro dessas linhas de conhecimento. Então esse neurotransmissor que é criado a partir do pensamento que você teve, a frequência que você vibrou, o sentimento que você teve, o comportamento, o arquétipo, né? Ele é capaz de transmitir essa informação, não apenas de um neurônio para o outro. Um exemplo seria como uma linha de telefone, né? Enviando a comunicação, se assim com os nossos neurônios também. E essa comunicação, vocês lembram disso? O que é a comunicação entre um neurônio e outro? É a sinapse. E é isso que a gente faz em reprogramação mental. Por isso que na metodologia, dentro do holococriação, a mudança é muito rápida. Porque você começa a mudar, você já começa a mudar o teu cérebro. Começa a criar novos neurotransmissores. Chamamos de novas sinapses em uma linguagem leiga. Logo, quando você começa a aplicar as técnicas no começo. Todo aquele cérebro negativo, aquele cérebro pessimista, vítima, eu começo a modificá-lo. E eu estou enviando agora as informações corretas. Então, o neurotransmissor, ele é como se fosse uma química, uma substância química, produzida no nosso cérebro, né? O neurônio, e ele transmite, é ele que leva a informação de um neurônio para o outro. E isso é feito com o teu sonho, com as novas emoções que você está vibrando. Essa comunicação, esse telefone, né? Essa com esse... Esse hi-fi aqui, entre um e outro, é a sinapses. O que a gente faz dentro do método holococriação? Criação de novas redes neurais. Eu apago a rede neural antiga que está gerando toda a programação que você está vivendo hoje. E eu crio novas conexões neurais. E essas comunicações neurais, que eu estou criando novas conexões, é o neurotransmissor que levou, né? Que gerou a química no meu cérebro, que levou a comunicação entre os neurônios, criou a sinapse. Eu estou mudando, né? Toda a minha biologia, toda a minha química. Está mudando a química do teu cérebro. Já viram lá em Quem Somos Nós? Aquela parte dos disparos elétricos? Então, é isso que o cérebro faz. A comunicação entre eles, hoje, eles estão se comunicando. Tragédia? Tragédia. Falta? Falta. Miséria? Miséria. Pobreza? Pobreza. Nós estamos mudando essa programação automática. Então, eles funcionam através daqueles disparos elétricos. Que você vê lá nos vídeos, em Quem Somos Nós? O cérebro todo como se tivesse uma energia elétrica lá, tá? Então, só para você se localizar, a quinta pergunta que foi feita. Uma outra coisa muito legal é que, assim, ó, quando o cérebro começa a produzir esses impulsos elétricos, por isso que o pensamento é elétrico. O nosso pensamento elétrico, o coração é magnético. Então, é o sentimento que magnetiza, que atrai o cérebro, ele produz impulsos elétricos. A química, né? Então, ele produz impulsos elétricos. E isso faz com que as células, elas consigam, elas conversam, né? Que é uma linguagem que a gente utiliza. Elas conversam, essa conversa significa aquilo que eu estou visualizando, aquilo que eu estou, né, nesse alinhamento, a minha assinatura vibracional. E faz com que as nossas células consigam, então, conversar. Que é o neurônio produzir esse neurônio que recebeu a minha nova assinatura vibracional. Ele consegue, ele vai produzir o neurotransmissor dopamina, serotonina, ostocina, noradrenalina. Entenderam? Olha que incrível. Se, se o meu neurônio é aqui, né? Por isso que eu brinco, às vezes, assim, ó, basta, gente, ter dois neurônios que vão mudar a realidade. Não precisa nem ter milhões. Dois! Tu já é poderoso. Já dá pra eu confiar em você. Então, o neurotransmissor, ele vai, esse neurônio, que recebeu, então, tosinatura vibracional, ele vai produzir esse neurotransmissor de acordo com o que ele recebeu. Se a tosinatura vibracional é depressão, é vitimização, o neurotransmissor é de cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Se eu estou sentindo bem-estar e prazer, ostocina, hormônios do bem-estar e do prazer, frequências altas, frequências de alta vibração, olha só que lindo. E sabe o que isso quer dizer uma linguagem em inglês? Combustível! Gasolina! Gasolina, que você coloca no teu sonho, que você produz, que você coloca lá a energia necessária pro teu carro sair do lugar, que é a vibração. Que demais, né? Então, começa no nosso cérebro a produção do combustível, da gasolina, pra que o nosso cérebro possa realizar com eficiência, através da química correta, alinhada com aquilo que eu quero, aquilo que é a função dele. Um carro precisa de gasolina, teus sonhos também precisam, que é o que vai dar fusão a se tornar matéria, e é dessa forma que é criado. São muitos neurotransmissores, eu citei alguns, né, apenas voltados aqui para a criação da realidade. E como que, várias pessoas perguntaram, como que eu ativo? Dentro do meu treinamento nós ativamos, porque aí vem a parte sombra. E aí precisa um processo de ativar a parte luz. Então, isso é feito dentro do meu treinamento, holococriação de sonhos e metas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar nesse assunto, eu tenho mais duas sugestões incríveis pra você assistir, que vão fazer muitas fichas caírem na ida pro lado. É só clicar em cima de um dos vídeos e aproveitar. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo de luz. Amo você.